Gente, qual foi a audiência de Chaves e Chapolin nesse último dia 2 de novembro? Será que conseguiu bater a audiência, gente, né, da primeira exibição da volta do seriado no dia 12 de outubro? Bora saber melhor sobre isso, mas antes, eu quero pedir uma coisa rapidex pra você, que eu sei que você aí, assim como eu, é fã das obras do X-Espirito, mas ainda não é inscrito no meu canal. E você precisa se inscrever, menino, esse nerd gostoso aqui quer sua inscrição, quer sua companhia. Vem se atualizar aqui todo dia comigo, tá? Porque todo dia eu tô vindo aqui, gente, pra te contar tudo o que acontece no SBT, na Globo, na Record, na RedeTV, enfim, em todos os canais, tá? Se inscreve nesse canal aqui e ativa o sininho pra não perder as notícias, tá? Porque só no canal do Fã do Bom Dia que você vai ter a notícia, a opinião, o bom humor e tudo mais. Porque eu tô aqui, gente, não somente pra contar a fofoca, não, a gente vai dissecar essa fofoca juntos. Juntos todos nós vivemos muitas coisas, juntos estaremos prontos até o fim. E o Vats continua a música aí nos comentários. Vamos lá, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho de... Ativa o sininho de... Ah, até eu me perdi, Vats, ó. Assina o sininho aí de notificações, comenta, compartilha, deixa o seu gostei no vídeo, comenta... Ah, eu tô perdido, tô doido aqui. Ah, enfim, só sabem o que vocês têm que fazer. Daqui a pouco eu tô de volta. Segue em alta, gente. Chapolin e Chaves ficaram em terceiro lugar em sua segunda exibição. Exibido das 1h21 às 13h20 pelo SBT, os seriados registraram 4.1. Gente, 4.1 é uma ótima audiência, viu? É uma excelente audiência. Sério, Fã, sério pro SBT, gente. Tá registrando 2 pontos, 1 ponto nesse sábado aí. Chaves e Chapolin conseguiram realmente um público cativo. Gostei, hein? Atrás apenas do Jornal Hoje de Cabroca com 4.4... Desculpa, 9.4. E do Balanço Geral e do Sin Aventura com 4.4 pontos. Brendan Boura. Se tivesse continuado na faixa de 3 e pouca, né, eu tenho certeza que teria pegado a vice. E teria subido lá pra uns 5 ou 6 pontos. Tu acha, Fã? Eu acho. É porque o SBT coloca ali numa faixa, né, gente, que não tem tanta audiência. Mas se botar ali na faixa das duas, até umas 5 por aí... Acho que estoura de audiência, viu? Pega uma vice aí e faz... E aí, você acompanhou o seriado nessa volta? Me conta tudo aqui embaixo que eu quero saber. E o que você acha aí, gente, né, de Chaves voltar pra programação dia 18 de novembro, 6h30 aí da tarde? Hum, tô curioso pra saber, tá? Beijos! Mas antes, agora sim, vai, só pra divulgar a divulgação de forma certa. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo. Comenta, compartilha e não se esqueça de dar uma passadinha lá no meu Instagram, viu, gente? Se você é fã de Chaves, tem que bater continência lá. Fã do Bom Dia Oficial, me segue lá, tá, gente? Pô, gente, me ajuda aí a chegar aos 60 seguidores. Eu ainda nem cheguei aos 60. Ai, que pobreza, gente, hein? Imagina chegar aos 100. Ô, véi. Vai lá, viu? Fã do Bom Dia Oficial. Grava e dá uma passadinha lá. Beijos! Depois a gente se encontra. Tchau, tchau! Não contava com a minha astúcia. Siga-me os bons! Tchau, tchau!